Fala meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal, aquele videozinho de todo domingo com ele Lacombe, que em breve, né, parece que tem um projeto aí de um programa pro ano que vem Lacombe e o Alan dos Santos também do terça, né, que era do programa terça ali estará fazendo um programa, Lacombe se mudou para os stakes, muita gente tá fazendo isso, né, devido às condições aqui do Brasil, né, a situação que muitos jornalistas estão se mudando pra lá infelizmente é uma dura e triste realidade. Deixe o seu like, se ainda não é inscrito aqui no canal botãozão aí abaixo escrito inscreva-se e se você quer ver em tela cheia é só seguir essa indicação aqui. Para que a história não se repetisse, era esse o meu principal objetivo quando decidi escrever o livro Cartas de Elise, uma história brasileira sobre o nazismo que narra os dramas enfrentados pela parte alemã e judia da minha família. Elise era minha bisavó, mãe do meu avô paterno Ernest, que foi morar no Brasil em 1934. Ele foi o primeiro da família a perceber o risco real que o nazismo representava e não hesitou em deixar a Alemanha. Sua mãe tentou se enganar por muito tempo, desconsiderou a ameaça ou achou que não seria atingida graças às suas condições sociais e financeiras privilegiadas. Quando a perseguição e a segregação ao judeu chegaram até Elise, ela finalmente descreveu em carta ao filho, já no Brasil, o que estava acontecendo. E o que sentia não era exatamente revolta, raiva, era vergonha. Por isso a carta terminava com um pedido ao filho e a Nora, não contem para ninguém. A desorientação da minha bisavó era doída e eu só podia entender a última frase daquela primeira carta dela com relatos sobre os horrores nazistas de uma maneira, contem para todo mundo. Hoje, amanhã, sempre, é preciso falar do período mais tenebroso da história da humanidade. É o melhor caminho para evitar que aquilo se repita. Durante muito tempo, tive mesmo a impressão de que estávamos livres da doença antissemita, de que o preconceito, o ódio e a selvageria contra um povo estariam limitados a um grupo pequeno de estúpidos, já que eles sempre existirão. E, de repente, na Europa, nos Estados Unidos e, o mais assustador para mim, no Brasil, os ataques aos judeus ganham força. O movimento insano pelo fim do Estado de Israel se espalha. Lula e a diplomacia do PT têm demonstrado, sem qualquer constrangimento, de que lado estão. E não há surpresa. Estão do lado errado. E quase não há reação a isso. A maior parte dos políticos aceita. A imprensa aceita. Parece até normal que o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, confesse que uma empresa de Israel venceu uma licitação para compra pelo Brasil de veículos militares e que o processo foi barrado. Houve agora uma concorrência. Venceram os judeus, o povo de Israel. Mas, por questões da guerra, o Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta. Mas, por questões ideológicas, não podemos aprovar. Ninguém se revolta ao saber que o governo do PT tentou dar a vitória ao segundo colocado na licitação, o que o TCU não permitiu. Ninguém se revolta contra um governo que se atira no preconceito, na xenofobia, no antissemitismo, no racismo. O Estadão Verifica chegou a publicar que Múcio não quis dizer o que disse. A agência de checagem alega que assessores da presidência, na verdade, avaliaram que a aquisição dos blindados israelenses por quase um bilhão de reais poderia financiar ataques a palestinos. Um especialista ouvido pelo Verifica, um professor de sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, afirmou que os entraves relacionados à licitação não representam um caso de antissemitismo por parte do Estado brasileiro. E, se uma agência de checagem, baseada na opinião de um sociólogo e de assessores da presidência, disse, não há o que discutir. O nazismo na Alemanha foi assim. Começou com um boicote a estabelecimentos de judeus. Em 1º de abril de 1933, foi feita a primeira ação coordenada do regime. Arianos não poderiam comprar nada nem ir a consultórios ou escritórios de profissionais judeus. Os nazistas marcaram os estabelecimentos com a estrela de Davi e a palavra judeu, e espalharam cartazes com os seguintes dizeres. Alemães, defendam-se. Não comprem de judeus. Houve violência e até mortes. Depois veio a noite dos cristais. Vieram leis que simplesmente afastaram da sociedade alemã aqueles que os arianos diziam que tinham influência demais na economia e eram os culpados pela devastação econômica causada pela Primeira Guerra Mundial e pela Grande Depressão. Minha bisavó Elise sofreu isso tudo. Teve que vender obrigatoriamente a arianos seus imóveis e sempre por preços irrisórios. Para se sustentar, acabou alugando cômodos de sua casa e trabalhando como acompanhante de idosos. O sobrinho dela, brilhante estudante de direito, foi obrigado a se transferir para a Universidade de Oxford, na Inglaterra, já que não podia mais frequentar a faculdade em Berlim. O enteado da Elise teve seu escritório de advocacia fechado e foi morar na Palestina, que ainda era um protetorado britânico. E só piorou, só piorou, até a solução final, a execução em massa de judeus nos campos de concentração e extermínio. Quem garante que não estamos caminhando para algo assim, mais uma vez? Políticos desprezíveis e agências checadoras de fatos que se baseiam na própria opinião descabida e na opinião de quem está abraçado a terroristas e insiste em enxergar no Estado de Israel o maior mal de todos os males. Eu escolhi começar com a foto de milhões. Enquanto o Nicolas era ovacionado pelo estádio no Jogo do Brasil, os ministros da Suprema Corte assistiam tudo literalmente de camarote, porque estavam no camarote. Zanin, Xande, Flávio Dino e Gilmar Mendes estava ao lado de Jorge Bessias, Sil Bessias, que é o advogado-geral da União do Dilmo, além do Paulo Pimenta, que para descrevê-lo ia precisar de uma montanha de adjetivos. Eu achei mega fofinho assistir como os poderes são literalmente harmônicos. Vocês não acharam, não? E já que eu comecei falando de Suprema Corte, bora te atualizar sobre o tema, porque tem muita coisa. Tófoli se manifestou após anular decisões da Lava Jato. Ouça. Fazemos isso com muita tristeza, porque é o Estado que andou errado. O Estado investigador e o Estado acusador. E o Estado juiz está exatamente para colocar os freios e contrapesos e garantir aquilo que a Constituição dá ao cidadão, que é a plenitude da defesa. Todos nós sabemos onde levou a ausência de plenitude de defesa. O Estado juiz está aqui para garantir aquilo que a Constituição dá ao cidadão, que é a plenitude da defesa. Comigo parece até deboche. E sim, Tófoli, todos nós sabemos onde levou a ausência da plenitude da defesa. Ouça e sabemos. Um monte de inquéritos abertos pelo próprio STF, com durabilidade de anos. Quase todos sigilosos e as partes acusadas pelo STF não têm acesso para se defender. Então sim, confia. Nós sabemos bem. Mas que pena que o senhor está tiche de ter que anular as decisões da Lava Jato, a maior operação de combate à corrupção da história. E isso é triste mesmo. E sobre isso, eu vou deixar o moço um da rede Lula dar os seus dois centavos. E eu digo o moço um, porque daqui a pouco vai ter o moço dois. No primeiro momento do julgamento, em que o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, foi considerado pela turma do Supremo como incompetente para realizar as decisões, que não era a sede, não deveria ser Curitiba e tal, todos os processos foram transferidos para a primeira instância. E o ministro Gilmar Mendes disse, esta é a nossa decisão de anular o caso do Guarujá, do Tipec do Guarujá, é só por relação a este caso. Não há nada que leve a outros casos. E o que se viu de lá para cá foi que todos os casos foram sendo anulados, uns atrás dos outros, exatamente com base nessa decisão da turma do Sérgio. Então, isso é que as pessoas estão espantadas. No final das contas, você teve o maior escândalo de corrupção, que já se teve notícias no Brasil e com repercussões no mundo, porque os estados, os países aqui da região, todos entraram nesse mesmo esquema da Odebrecht, e todos estão sendo julgados, condenados e tal. E aqui se anulou tudo. Não aconteceu nada, é como se não tivesse acontecido nada aqui no Brasil. E estão até devolvendo dinheiro para as pessoas. Então, é evidente que essa solução dada pela justiça brasileira é uma solução que incomoda muita gente. Não tem sentido você apagar da história um escândalo desse tamanho. As atuações do Judiciário fizeram com que a Lava Jato simplesmente não existisse. E isso porque o Gilmar tinha falado que era só daquela vez. Igual a Carmen Lúcia, quando censurou o documentário da Brasil Paralelo, né? Só dessa vez. E aí, citando o Toffoli, todo mundo sabe onde isso chega, né? Mas o Moço 2 da Rede Lula também tem um ponto mega interessante. Estou falando interessante porque eu não quero ser presa. Eu acho que depois da Lava Jato, a gente está assistindo uma operação chamada Lava Imagem. Então, aqueles ministros que durante a Lava Jato corroboraram ou se omitiram de todos os atos da Lava Jato, agora estão lavando a sua imagem. Desculpa, mas é minha opinião. Gilmar Mendes, os dois mais destacados inimigos da Lava Jato, Gilmar Mendes e Toffoli. Gilmar Mendes foi quem deu a decisão que impediu o Lula de tomar posse como chefe da Casa Civil por conta de uma gravação ilegal, porque o tempo da gravação já tinha se esgotado. E não se tomou conhecimento disso através do Vaza Jato. Quando ele deu a decisão, já sabia que a gravação era ilegal. E mesmo assim, o Lula foi impedido de ser chefe de gabinete. Pausa aqui na fala do Moço 2 para comentar porque é passapanismo demais. E tinha um áudio que mostrava que a Dilma estava mandando o termo de posse de ministro para o Dilma através do Bessias. Sim, aquele do jogo. E que o termo de posse só deveria ser usado caso a polícia chegasse para prender o Dilma pela série de crimes que ele havia cometido. Era tipo... Acham que ia me prender, né, danado? Mas não vai porque... Pá! Foi para o Supremo! Não, tá, quase isso. É porque ministro de Estado é julgado pelo Supremo. Então a polícia não poderia prendê-lo sem que o Supremo decidisse. Uma clara obstrução de justiça. Mas para o Moço 2 da Rede Lula, porque o Gilmar não deixou o Dilma obstruir a justiça e depois a Lava Jato avançou para outros partidos, chegando pertinho de ministros até mesmo da Suprema Corte. Agora tudo tem que ser anulado apenas para lavar a imagem do Toffoli e do Gilmar perante o Lula? Porque assim, Fih, a sociedade está xingando demais no Twitter. Sim, eu vou sempre defender esse meme. Não, Alberto, eu vou xingar no Twitter hoje, muito. Mas beleza, vamos voltar aqui para o Moço 2 da Rede Lula. A nomeação de ministro é um ato privativo do presidente da República. Então, assim como o Lula deveria ter sido nomeado chefe da Casa Civil, a Cristiane Brasil deveria ter sido nomeada ministra no governo Temer e a Ramagem deveria ter sido nomeada diretor da Polícia Federal, porque isso é uma atribuição do presidente. Não cabe ao Supremo julgar desvio de finalidade. E no caso do Toffoli também deu uma decisão em que impediu o Lula de ir ao funeral de um parente. Do irmão. Do irmão. E também é uma decisão lava-jatista extremada, porque você tira, ele está falando em direito, cerceamento de defesa, etc. Pô, tem cerceamento maior do que um preso não poder ir no funeral. Lembrando que o Lula, quando esteve preso na ditadura, estava no DOPS, o Romeu Tuma permitiu que ele fosse no velório da mãe, se eu não me engano. Ele saiu de Camburão, o Lula, na ditadura, saiu de Camburão e foi no velório da mãe. É um direito preso na ditadura. O Toffoli, eu não estou fazendo juízo de valor, estou citando fatos. O Toffoli proibiu. Agora entra a minha opinião. Para mim, está em curso nesse país a lava-imagem. Velho, isso é muito doentio. Para limpar a imagem dos ministros, porque o Dilma não pôde assumir, porque o ministro não deixou ele ir ao funeral do irmão, vamos anular tudo? Operação limpa-imagem? Como se isso fosse uma justificativa sustentável? Como se as pessoas fossem ouvir isso e pensar? Pô, está aí uma baita justificativa, por que eu não pensei nisso antes? Cara... E para encerrar o comentário, ele teve que admitir que a nomeação do Ramagem, barrada pelo ministro Alexandre, foi ilegal. Mas está tudo funcionando certinho no Brasil, tá? Barroso me jurou que o ativismo judicial é lenda e eu sou obrigada, por forças de ditadura, a confiar nele. Porém, no Senado, a casa definida pelo constituinte para ficar de olho na Suprema Corte, nasce a ideia de uma nova contenção para a Suprema Corte. E isso eu achei, no quais que eu falo o que eu achei, em tempo de eu ser presa ou censurada pelo crime de opinião, né? Foi por pouco. Já faz algum tempo que vivemos no Brasil um momento político extremamente delicado. O equilíbrio entre os três poderes da república, que deveria ser a base da nossa democracia, se tornou um sonho, um ideal do qual nos distanciamos mais e mais a cada dia. No Brasil, temos um superpoder. Ele julga. Aliás, essa seria a sua função. Mas ele também legisla, extrapolando suas prerrogativas e avançando sobre as competências do Congresso Nacional. E ele também administra todos os aspectos deste pilar fundamental da democracia, que são as eleições. Situação grave, insustentável, contra a qual alguns de nós protestamos praticamente em todas as sessões plenárias. Reclamar é bom, principalmente quando estamos com razão. Mas só reclamar não muda a legislação. É preciso agir. Então, eu gostaria de informar e pedir o apoio dos colegas, senadores e senadoras, que apresentei uma proposta de emenda à Constituição, cujo objetivo é justamente ajudar a reconquista do equilíbrio e da harmonia entre os poderes da República no nosso país. A PEC, senhoras senadoras e senhores senadores, propõe alteração na composição do Tribunal Superior Eleitoral e já foi assinada por vários parlamentares. Agradeço aqui, desde já, o apoiamento dos colegas Plino Valério, Damaris Alves, Stevenson Valentim, Jaime Bagatoli, Hamilton Mourão, Isalci Lucas, Flávio Azevedo, Flávio Bolsonaro, Jorge Seif, Jorge Casuru, Marcos Rogério, Messias de Jesus, Magno Malta e o senador Cleitinho, que acabou de me dizer que vai assinar também. E eu já pedi aqui a todos os colegas, muito me honra, senador Esperidião, a mim, ter a sua assinatura nessa nossa iniciativa. O TSE compõe-se atualmente de sete membros, três juízes entre os ministros do Supremo. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, das sete cadeiras, detém três e indica dois. Portanto, ele tem influência em cinco das sete cadeiras que tem o TSE. Vocês entendem como que funciona hoje? Das sete cadeiras do TSE, três são de ministros do Supremo e outras duas são de indicações dos ministros que lá estão. Portanto, eles formam cinco cadeiras nesse outro poder que atua diretamente nas eleições brasileiras. E lembrando que ministro da Suprema Corte é indicado por político. Só um detalhe. E essa proposta de emenda à Constituição é para nada mais, nada menos do que acabar com ministros do STF com cadeiras no TSE. Simples assim. E como essa semana o Gilmar Mendes apareceu para dizer que se o Senado decidir abrir o impeachment contra ministro da Suprema Corte, o próprio Supremo que vai decidir? Bom, aguardando as próximas manifestações dos supremos, dizendo que eles só saem da cadeira se eles quiserem. Enquanto os ministros não se manifestam, o Senado segue respondendo às declarações deles. E qual que é o problema de abrir o impeachment? Qual que é o problema? Aonde que a Constituição fala que a gente não pode abrir o impeachment aqui? Quem foi eleito pelo povo aqui? Fomos nós, não foi vocês. Não, pelo contrário. Nós fomos eleitos e indicamos vocês para poder assumir o cargo de ministro. Eu, particularmente, nas duas indicações eu votei contra. Até agora eu votei contra. Então eu estou tranquilo, minha consciência está tranquila. Então respeite esse poder aqui, que esse poder aqui, ele é eleito pelo povo. Eu tive quatro milhões e meio de votos lá dentro de Minas Gerais, lá. E você, quantos votos você teve? Já que acabou a eleição agora, vai vir o segundo turno, daqui dois anos tem eleição. Vocês poderiam ser candidatos. Eu canto de falar isso para vocês. Saiu um candidato. Venha deputado estadual, deputado federal. Venha senador. Quem der, hein? Quem der, eu queria ver vocês na rua pedir voto, fazer campanha na rua, com bandeira. Queria ver vocês batendo a porta da casa do cidadão e falar assim, ó. O que vocês acharam da nossa decisão de descriminalizar as drogas? A questão do aborto, vocês estavam querendo colocar também aqui. Se a gente não pressionasse aqui, mobilizasse aqui, se a gente tinha colocado também. O Barroso tinha colocado. Vamos fazer campanha falando sobre isso? Vamos fazer campanha? Porque o poder que foi eleito pelo povo aqui, fomos nós. Além de representar a minha federação, que eu tenho a obrigação de representar o povo. Então, respeite o ministro Gilmar Mendes. E não tem nada de mais poder abrir um processo de impeachment, não. Quem não deve, não teme. Que medo que é esse? É um processo. É um procedimento. Vai investigar. Não tem nada de mais. Qual que é o problema? Quem não deve, não teme. Qual que é o problema? Eu ainda tenho certeza ainda que, passando as eleições aqui, a gente vai conseguir ainda mais... Se eu não me engano, está com 36 assinaturas por requerimento. Vamos ter mais cinco para a gente ser a maioria. Para que o presidente da casa, o Pacheco, que deu a palavra dizendo o seguinte, quando você tiver a maioria, a democracia vai poder dar o procedimento desse pedido de impeachment. E eu não vou me calar. E eu tenho certeza que tem muitos senadores aqui dentro também que não vão se calar. Vocês não vão passar por cima desse poder aqui, não. É, eu achei intrigante essa fala do senador porque ele diz que se querem legislar, daqui dois anos tem eleições. E por que é importante ressaltar isso justo agora? Porque dia 27 de novembro o Supremo vai abrir uma sessão extraordinária para discutir o marco civil da internet. Lei aprovada no Congresso Brasileiro em 2014 e que regulamenta a nossa internet. É então quando você ouve algum ministro dizer que isso aqui não é terra sem lei. Não é mesmo, tá? Tem o marco civil da internet que proíbe a exclusão de perfis inteiros e proíbe, inclusive, a exclusão de posts sem o devido processo legal. Tem quanto tempo que eles estão dizendo que se o Congresso não fizer, eles farão. E eu queria muito achar esse dispositivo na Constituição que autoriza a Suprema Corte fazer isso, mas eu não achei. Mas deve ser porque eu não sou jurista, né? Estou torcendo para algum jurista me mandar aqui nos comentários. Mas enfim, já que o Congresso não faz, o STF marcou a data para o início da discussão da regulamentação, 27 de novembro, e será em sessão extraordinária para que Barroso esteja presente. Afinal, como fazer isso sem o ministro, já que ele pretende deixar como legado a recivilização do povo brasileiro? E eu falar não adianta. Quem terá que atuar é o Senado. E a julgar pelos últimos dias, a temperatura está alta. Muito alta. Tão alta que foi parar no New York Times, um veículo com dois pés e um joelho na esquerda. E isso é um fato. Na matéria, o jornal questiona se a Suprema Corte do Brasil, a mais poderosa do mundo, está de fato salvando a democracia ou acabando com ela. Eu queria dar a minha opinião, mas vamos ficar com o resumo da velha mídia que ainda, e eu disse ainda, né Folha? Pode falar sobre o tema. O STF está salvando a democracia ou está ameaçando a democracia? A pergunta foi feita hoje em manchete pelo respeitado jornal americano The New York Times, que publicou extensa reportagem sobre a Corte Suprema brasileira. Ela se tornou, segundo o jornal, a instituição mais poderosa no Brasil. E uma das Cortes Supremas mais poderosas do mundo, afirma um especialista da Universidade de Chicago, consultado pelo mesmo jornal americano. Muita gente acha que esse poder do Supremo extrapolou e está tendo um efeito inibidor sobre a liberdade de expressão no país. Prossegue esse mesmo especialista consultado pelo jornal. Trata-se do professor Tom Ginsburg, que estuda direito constitucional comparado. Com a ajuda de Elon Musk, prossegue o New York Times, a agressividade, a palavra do jornal, do STF ganhou atenção global. Boa parte da atenção que o próprio New York Times, um jornal que, vamos combinar, está longe de ser um jornal de tendência direitista. A maior parte da atenção que ele dedicou ao STF é sob a perspectiva do preço que está cobrando a autodenominada cruzada de salvação da democracia. Aspas. Alguém tem de ter o direito de cometer o último erro. Aspas. Declarou ao jornal o presidente do Judiciário do STF, Luiz Roberto Barroso. O jornal destacou o que considerou ações do Supremo contra órgãos de imprensa, mas também contra quem, segundo o jornal, criticava instituições como o próprio Supremo. E tentou ele mesmo, no texto da reportagem do New York Times, responder à pergunta se o Supremo salva ou se o Supremo ameaça a democracia. A esquerda no Brasil acha que o Supremo salva, diz o New York Times. A direita acha que o Supremo é ele mesmo uma ameaça à democracia. Provavelmente os dois têm razão, concluiu o jornal. Cada vez mais o que acontece no Brasil repercute lá fora. Mas não é uma fama boa. Lembrando que na semana passada tivemos a retomada das investigações dos Estados Unidos, dos caças suecos, onde analisado se houve corrupção, associação criminosa, lavagem de dinheiro e venda de influência pelo Lula. A ação, como eu disse, foi trancada por Lewandowski, mas o Dilmo não tem uma corte que está a fim de limpar a sua imagem com ele mesmo lá nos Estados Unidos. Mas o STF e a sua repercussão international não parou aí, já que a Interpol se recusou a inserir, envolvidos no 8 de janeiro, na lista vermelha. Governo brasileiro, justiça brasileira, todo mundo muito em baixa na gringa, viu? Então, sei lá, gente, parece que está fedendo mais do que na semana passada. E para encerrar aqui sobre a Suprema Corte, que me encheu de conteúdo essa semana. STJ decide que jornalista deve indenizar Gilmar Mendes por post. Paulo Henrique Amorim morreu em 2019. Família terá que arcar com pagamento de 150 mil janjas por danos morais. Então, o Paulo Henrique Amorim... É, meu povo, esse é o mundo do século XXI, né? Onde as coisas estão desordenadas. O que era para ser, não é? A gente vê um tal de 360 teraheites de gênero. Tem um aí que se você falar aqui, é o tal do boy. Boy, boy, seta. É, rapaz. E o Barbudinho? O Barbudinho que diz ser apaixonado pela dona Cracia, né? Apaixonado por a tal da dona Cracia, que está presa nesse momento, trancafiada. Isso no sentido figurado, né, gente? Sentido figurado. Trancafiada em um quarto. De tanto que ele é apaixonado, de tanto que ele quer proteger a dona Cracia. Sentido figurado, trancafiou ela em um quarto para que ela não saia e para que ninguém a veja. E assim, eles, o Barbudinho, o poderoso chefão, o vingadão mais forte, nós derrotamos o bolsonarismo, perdeu Mané. Deixam a dona Cracia presa, isso para protegê-la, ou não? Ou será que se essa dona Cracia sair dessa prisão, mais uma vez, sentido figurado. Se ela sair dessa prisão, ela é que vai trazer a normalidade e prender essas pessoas que diziam estar defendendo ela. Mas, na verdade, estavam mantendo em um cativeiro, em condições bem difíceis. Será? É o que eu acredito. É o que está explícito aí para todo mundo ver, né? Todo mundo consegue enxergar. Tem os que fingem que não vê, por causa daquele negócio que coça o dedo, sabe? Coça o dedo. Porque a gente não vê essa turma aí, que em um passado bem recente, desenharam até uma girafa na Amazônia. Fez um desenho de uma girafa, eu não sabia que tinha girafa na Amazônia. Não sabia mesmo, fui saber após esse desenho, nunca vi também, ninguém filmando uma girafa na Amazônia. Mas, segundo eles, tem. E, segundo eles, tem, ninguém pode questionar por que tem. Não adianta você lá, não, mas não tem. Tem, mas por que? Onde que tem? Não, é porque tem mesmo. E aí a gente não vê essa turma aí, que era contra as queimadas, que eram a favor também dessa tal donacracia. Não vê eles se manifestando. Vendo tudo errado, não se manifestam. Por quê? Porque o desinteresse deles não é ajudar o país, não é ajudar o mais pobre. Eles querem ajudar o seu bolso a ficar cheio. Porque se der M, eles têm o papel, dão no pé, e o resto que, ó, né? A família deles já está garantida, já está, na verdade, garantida, né? O resto é que faça o seu corre. Na verdade, eles acham, não, fiz o meu corre, né? Fiz o L, sem querer, deu ruim, já, obrigado. Ano que vem a gente tem aí o tal do draft, né? Parece que é. Isso vai despertar um medo gigantesco no brasileiro. Pode ter uma fuga para o bitfã jamais vista, né? Pode ter. Vamos ver. Como será os próximos capítulos dessa novela chamada Brasil, né? Jorge Cajuru tem vídeo íntimo vazado e confirma a autenticidade do conteúdo. Esse aqui é um dos caras que assinou ali o pedido de empichamento, né? Será que tem algum tipo de ligação? Pode ser. Pode também não ser.